Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, e dessa vez continuando com a nossa série de Vale a Pena Jogar Black Desert em 2023. Se você não está acompanhando essa série, já foram feitos dois vídeos antes desse. Nós temos o vídeo sobre progressão e o outro sobre conteúdo PVE, e esse aqui vai ser sobre o conteúdo PVP. Na descrição vai ter a playlist com todos os vídeos que foram feitos até agora e os que eu vou fazer depois também. Pois bem, sem enrolação, vamos logo ao assunto. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum lugar que o Black Desert é um jogo extremamente focado no PVP. E apesar dele ter realmente um PVP bem ativo em alguns setores, eu acho que afirmar que ele é focado em PVP talvez seja um tanto equivocado. Talvez essa concepção venha justamente por causa desse primeiro ponto que a gente vai falar de conteúdo PVP, que é o PVP de mapa aberto. A partir do level 50 no jogo, o PVP de mundo aberto fica ativado para qualquer jogador. E a partir desse ponto, é quase impossível que em algum momento você não tenha que lidar com o PVP de alguma forma. Mas vamos entender como funciona esse PVP de mundo aberto exatamente. Primeiramente, nós temos os servidores da temporada que não possuem PVP ativo, então jogadores novos podem farmar tranquilamente durante toda a sua progressão sem nenhum problema. Nós temos os servidores normais do jogo, onde o PVP pode ser ativado, mas com penalidades de karma. E nós temos os servidores de archa, tanto nos servidores normais quanto no servidor da temporada, onde os jogadores podem fazer PVP livremente sem nenhum tipo de penalidade. Inclusive, nos servidores de archa, você tem 50% de drop a mais dos mobs, que é o benefício de você estar nessa área mais arriscada de PVP ativo o tempo todo sem penalidades. Inclusive, antes da existência dos servidores de archa, já existia um recurso no jogo, que está presente até hoje, que dava uma certa liberdade para os jogadores se livrarem das penalidades de karma. E essas penalidades somem se você está fazendo PVP dentro do deserto do jogo. Você vai poder tampar na porrada livremente, sem nenhuma penalidade de karma, contudo, existe outro adendo. Quando você mata um jogador na área do deserto, você ganha um flagzinho na sua cabeça que dura 30 minutos. E se alguém te matar durante esse período, você é enviado para uma prisão no meio do deserto. Dentro dessa prisão, você fica totalmente limitado, não consegue entrar em modo de combate, fica com redução de velocidade, não consegue sair dali de forma nenhuma, a não ser que você conheça o caminho desse labirinto e consiga fugir de todos os guardas que tem ali. Ou você pode simplesmente sentar e ficar esperando até o tempo passar e você sair automaticamente. Lembrando que esse tempo não passa se você estiver offline. Você tem que ficar online olhando o seu personagem até o tempo passar ou conseguir a saída da prisão na raça. A penalidade de karma que acontece nos servidores normais funciona da seguinte forma. Quanto menos equipamento o jogador que você está matando tem com relação ao seu próprio equipamento, mais karma você vai perder, até você ficar com karma negativo. Quando você está com karma vermelho, você começa a enfrentar alguns outros grandes problemas dentro do jogo. Existem algumas penalidades que são aplicadas apenas no PvE, quando você morre para algum mob dentro do game, que é você perder parte da sua experiência e ter a chance de quebrar algum cristal seu, que hoje, diga-se de passagem, são bem caros. Quando você está com o karma negativo, você também começa a ter essas penalidades de morte quando você morre para outro player no PvP. Você vai perder a experiência e tem uma chance ainda maior de ter os seus cristais sendo quebrados. E além disso, a durabilidade dos seus equipamentos vai gastar mais rápido também. E não para por aí. Quando você vai para as cidades, ainda existem os guardinhas que vão te atacar infinitamente e não tem como você matá-los porque eles não são mobs, são NPCs. Dessa forma, você fica vulnerável para outros jogadores porque se eles te matarem, eles não vão perder karma e a sua chance de morrer aumenta drasticamente. Você vira um alvo para toda a comunidade no final das contas com todas as penalidades possíveis. E não para por aí, já que existe uma outra penalidade especial ainda quando você está nesse setor. Se você ficar sem nenhum cristal ativo porque eles quebraram eventualmente e você esqueceu de repor eles por algum motivo, ainda existe a chance de quando você morrer que algum equipamento seu volte o encantamento, independente do ponto que ele está. Você pode estar no nível mais alto de encantamento e pode acontecer dele voltar para um nível anterior, o que é algo absurdamente custoso para qualquer jogador. Ou seja, ficar com karma negativo nesse jogo não é exatamente interessante. Você vai acabar tendo que se limitar para lidar com essas punições para poder se manter nesse cenário dessa forma. Não é um cenário que os jogadores geralmente querem ficar. Dessa forma, ficar com karma negativo não é exatamente interessante. É por isso que o karma é um problema para quem é muito forte e é uma arma para quem é muito fraco. O PVP de mapa aberto do BDO funciona muito bem para aquele jogador que só quer fazer PVP, não está tão preocupado com a sua progressão, que vai entrar no game só para perturbar outros jogadores ou apenas para fazer o PVP pelo PVP mesmo. O problema de tudo isso, para mim, é que não existe nenhum incentivo real para o jogador fazer PVP, mesmo no servidor de Asha. Afinal de contas, o benefício dele é um drop de PVE extra. Eu estou fazendo PVP para dropar mais do PVE. Para mim, nunca fez sentido isso. Para mim, o servidor de Asha deveria ser um servidor que incentiva o PVP de alguma forma, criando algum tipo de token, algum tipo de benefício específico por você fazer PVP. Mas isso não existe. O jogador que está buscando por PVP no mapa aberto vai sempre ser penalizado, sejam com as penalizações que eu acabei de explicar para vocês, ou apenas gastando recursos para manter esse PVP acontecendo. Mas, em troca, ele não vai receber nada além de uma massagem no seu ego. E esse é o item que mais fica massageado e machucado no PVP do jogo. Ou você vai machucar o ego de alguém, ou você vai massagear o seu ego. E esse é basicamente o benefício que você tem de fazer o PVP de mundo aberto. De forma resumida, se você é um jogador iniciante no jogo, ou não está tão forte assim, e resolveu ficar em Asha, a sua única arma contra os jogadores é o tempo. Se você for um cara que gosta de encher o saco, você pode ficar infinitamente morrendo, voltando, morrendo e voltando, e ninguém vai te tirar dali nesse processo, porque não existe nenhuma penalidade específica por você morrer no PVP quando você está em Asha. Contudo, se o cara está em Asha para te perturbar, provavelmente ele tem mais tempo e mais saco que você. Mas é uma briga de quem enche um saco mais. Se você é um jogador muito forte e está nos servidores fora de Asha, você certamente vai se controlar para não ficar com karma negativo. E se você é um jogador que não é tão forte assim e está fora do servidor de Asha, você é praticamente um deus, principalmente se você estiver fora de uma guild, porque aí nem o GVG você pode receber, já que no GVG, que é o Guerra de Guildes contra Guildes ali no mapa aberto, também não existem penalidades de PVP. Mas se você não está numa guild e você ainda tem o benefício do karma nas suas mãos, o que o jogador pode fazer? Ele pode até te matar algumas vezes, mas certamente vai chegar ao limite do karma negativo, que vai deixar ele com a pulga atrás da orelha, porque você pode muito bem avisar que ele está com karma negativo naquele determinado ponto, e aí pode ser que ele vire alvo de outros jogadores que ele já tem como inimigo. Então, não é um problema que os jogadores gostam muito de lidar. Então, PVP no mapa aberto, quando a gente está em servidores fora de Asha, são bem evitáveis, ou pelo menos os jogadores que são mais fracos acabam ficando na vantagem. No geral, eu acho que o que mantém mais esse cenário de PVP de mundo aberto ativo são as tretas entre guilds e jogadores, que mantêm GVGs ativos entre eles, e ficam tretando no mapa o tempo todo, uma guild caçando a outra, uma guild atrapalhando a outra, e como todos meio que estão nessa vibe de tampar na porrada e fazer esse GVG acontecer, isso acaba mantendo esse cenário funcionando de alguma forma. Mas mesmo assim, não existe nenhuma recompensa também entre eles, além da massagem e da porrada no ego. Mas se você curte o PVP de mundo aberto, você vai encontrar algumas guilds que estão meio que constantemente dentro de uma treta, e que mantém esse PVP acontecendo frequentemente dentro do jogo no mapa aberto. O problema é que muitas vezes essas tretas acabam extrapolando o mundo do joguinho e indo para o mundo real, o que não é nada interessante. Acontece às vezes e não tem muito o que fazer com relação a isso. E esse, meus jovens, é o PVP de mundo aberto do Black Desert. Além disso, nós temos também as guerras, que acontecem literalmente todos os dias. Esse é um cenário um pouco mais organizado. Todos os dias, alguns territórios ficam disponíveis para que as guilds tentem dominá-los. As guilds escolhem por qual território elas querem lutar, colocam as suas bases lá, e todo dia, às 9 horas, a porrada estanca entre elas. O objetivo das guerras é você destruir a base dos inimigos, e a última base que fica em pé conquista o território. Nisso, o jogo tem todo um sistema de montagem de bases com várias estruturas, tanto defensivas quanto de ataque também. É provavelmente o cenário mais intenso de PVP que existe dentro do jogo. Existem quatro níveis diferentes nesse setor, Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4, sendo que do Tier 1 ao Tier 3, os equipamentos são capados. Ou seja, tem um nível máximo de equipamentos que pode ser utilizado dentro desses três tiers iniciais. Isso é um ponto até bastante positivo, porque qualquer jogador hoje, com dois, três meses, jogando tranquilamente, consegue fazer parte de uma guild e ter o equipamento necessário para participar de pelo menos um desses tiers iniciais. E é muito da hora, porque mesmo guilds que têm jogadores com equipamentos muito mais poderosos, acabam fazendo mais nodes Tier 1, Tier 2 e Tier 3, porque é onde está a massa de pessoas jogando. Então, no PVP massivo do Black Desert, mesmo ele não sendo extremamente ativo em alguns momentos no SA, se você procurar as guilds que estão ativamente nesse cenário, você vai conseguir fazer guerra literalmente todo dia, se você quiser. E a melhor parte disso é que você vai ter que dedicar mais tempo a entender como funcionam as mecânicas do jogo, da classe, do combate, do que de fato ficar tentando adquirir equipamentos grandiosos para participar disso. Esse sistema de guerras recebeu grandes melhorias no último ano, e as recompensas que você recebe lá estão muito interessantes agora. Ficou muito mais viável guilds participarem disso, porque você não sai mais de lá com as mãos abanando. Vamos agora falar sobre os PVPs instanciados do jogo, e aí a gente já vai começar pela Arena de Solari. A Arena de Solari é uma adição muito recente no jogo, é a Arena Ranqueada de 3 contra 3. Essa Arena não fica ativa no jogo o tempo inteiro, ela funciona através de um sistema de temporadas, então ela vem, fica um tempo ativa, termina, fica parada, depois volta de novo e assim sucessivamente. Estamos agora nesse momento esperando pelo início da terceira temporada. Essa Arena também tem os seus próprios equipamentos, você só precisa chegar no level 60 para ter acesso a ela, e jogar no mesmo nível de equipamentos que todos os outros jogadores. A Arena de Solari é um meio termo entre prazer e ódio, né? Não dá para dizer que a Arena é totalmente perfeita, ela tem alguns problemas muito graves, mas ela vem melhorando e se ajustando ao longo de cada uma das suas temporadas. Mas definitivamente é um dos conteúdos PVP mais divertidos que existe no jogo. Nesse momento nós estamos esperando para ver quais serão as novidades que a Arena de Solari vai trazer na sua terceira temporada, e definitivamente seria muito da hora que eles melhorassem um pouco as suas recompensas. E não é nem que as recompensas sejam ruins, elas são até interessantes. O problema, eu acho, é que elas não sofrem nenhum tipo de alteração ao longo de cada temporada, o que seria muito interessante, né? Ter um costume diferente, um título diferente, de repente até uma marcação específica para cada uma das temporadas. Eu acho que dar esse tom único para cada uma das temporadas na premiação seria um ponto bem forte para a Arena de Solari, mas eu acho que a PA não está com esse plano não. Demorou muito tempo para uma Arena ranqueada chegar dentro do Black Desert, mas ela finalmente está disponível, tem ajustes a serem feitos, tem coisas que podem melhorar, mas é algo que definitivamente todo mundo que gosta de PvP acaba ficando muito tempo quando ela está disponível dentro do game. É sem dúvidas um conteúdo que merece ser experienciado se você gosta do PvP do Black Desert. Além disso, nós temos o Campo de Batalha Vermelho, que é uma Arena PvP de 30 contra 30. Esse Battleground possui mapas diferentes, mas apenas um deles de fato é utilizado, que é o mapa que possui objetivos dentro do game, e não apenas 30 jogadores contra 30 jogadores se matando sem nenhum objetivo em comum. O mapa de Valência, que é o mais ativo, tem um sistema de captura de bandeiras que faz com que o combate seja um pouco mais dinâmico, e esse é basicamente o mapa que todo mundo utiliza o tempo todo. Os outros dois mapas ficam quase mortos durante todo o tempo. É um conteúdo que podia ser infinitamente melhor do que ele é atualmente. O mapa de Valência foi uma adição muito interessante, trazendo essas mecânicas que não existiam antes nisso, e a gente achou que isso seria o início de novos mapas, com novas mecânicas e novas premiações, mas, como de costume, a PA simplesmente deixou quieta do jeito que está, e já tem literalmente mais de um ano que não se fala nada sobre o campo de Batalha Vermelho. Além disso, nós temos também a Arena Livre, que é uma área para você ir para tampar na porrada com quem estiver lá, com seus amigos, para utilizar os bonecos de treino para você treinar os seus combos. É onde fica também o Hall da Fama da Arena de Solare. Todos os campeões da temporada passada têm uma estátua que fica ali durante todo o período até a próxima temporada terminar. É uma parada muito da hora, diga-se de passagem. E acoplado a isso, nós temos o sistema de personagens treino, que é como eles são chamados hoje. Esses personagens podem ser criados por qualquer jogador, eles já vêm no level 60, com equipamentos de grande porte, e com todas as habilidades disponíveis para você poder testar a classe do jeito que você quiser. Você pode, inclusive, utilizar esse personagem para fazer o campo de Batalha Vermelho, e testar aquele personagem em combate real. Existe no jogo também uma arena oculta chamada Arena Individual, que é um sistema parecido com o The King of Fighters. Você entra com um time de cinco pessoas que se enfrentam num x1, e cada jogador de um time que morre deixa o outro entrar no lugar, e quando um time todo é eliminado, você tem a vitória. Provavelmente, a maioria dos jogadores de BDO nem sabem que essa arena existe, porque ela realmente é horrível. É uma ideia muito interessante, é uma arena que parece muito com a arena do Lost Ark de x1, só que feita da pior forma possível. E diga-se de passagem, não tem nenhuma premiação. Essa arena acaba virando um refúgio quando você quer treinar com alguém e não quer ser importunado de forma nenhuma, porque você pode ficar lá tranquilo, porque ela é gigantesca, e ninguém entra lá. Existe também no jogo um sistema de PVP marítimo, e esse aqui, meu amigo, é um dos sistemas mais punitivos que existe no jogo. Se você é um novo jogador, por algum motivo você subiu num barco, lembre-se de jamais, em nenhuma hipótese, ligar o seu PK quando você estiver no mar em cima de um barco, porque se você perder o seu karma marítimo, pra recuperar isso, rapaz, você vai até pensar em criar outra conta. Jogadores veteranos desse setor vão conseguir recuperar esse karma sem muitos problemas, mas se você for um novo jogador, você vai arranjar um grande problema pra sua cabeça. Recuperar esse karma não é fácil, poucas pessoas vão estar dispostas a te ajudar a fazer isso, você vai ser limitado em vários setores, tem gente que pensa até em criar outra conta quando isso acontece. E pra finalizar, nós temos a Arena de Archa, que é uma das grandes ideias emplacadas pela Parabase. Essa é uma arena que fica disponível pros jogadores alugarem e usarem da forma que acharem mais interessantes, criando lutas personalizadas do jeito que eles acharem melhor. Essa é a arena que a PA utiliza pra fazer os seus campeonatos, e ela pode ser utilizada por qualquer jogador pra fazer exatamente a mesma coisa. Eu, por exemplo, organizo o Clube da Luta, que é um torneio dentro do BDO que já acontece há mais de seis anos, e isso não poderia acontecer se não houvesse uma arena personalizada, bonitinha, com configurações tão bem feitas como a Arena de Archa tem. A Arena de Archa tem os seus problemas, tem os seus bugs, mas definitivamente é um conteúdo que a maioria dos MMOs não disponibiliza pra gente. Então, apesar de um problema aqui ou outro ali na Arena de Archa, esse é um conteúdo maravilhoso que existe nesse jogo, e nós só temos mais é que agradecer por ele estar aqui, porque a maioria dos jogos não oferece esse recurso. Nessa Arena, você pode entrar com personagens normais do jogo ou com os personagens de treino, fazendo assim que você tenha a possibilidade de fazer campeonatos balanceados, onde todo mundo utiliza os mesmos equipamentos, que é basicamente como eu faço o Clube da Luta. E esses, meus jovens, são os conteúdos PVP disponíveis dentro do Black Desert. Da mesma forma que o setor de conteúdos PVE, o conteúdo PVP, ele existe, mas ele poderia ser infinitamente melhor do que ele é hoje. O último setor que recebeu melhorias foi o setor de guerras, e realmente ele ficou muito melhor do que ele era até então, mas os outros setores do jogo parecem bem esquecidos e há muito tempo não veem nenhum tipo de novidade. Algumas tentativas de trazer alguma coisa nova pro setor de PVP de mundo aberto até começaram a acontecer no servidor de testes e no servidor coreano, mas foram logo canceladas e nunca vieram pros nossos servidores. E desde então não se fala mais nada sobre PVP de mundo aberto, sobre nenhum tipo de sistema de facções, de algum incentivo pro servidor de acha, literalmente nada. O campo de batalha vermelho também não se fala mais nada sobre ele. A arena de solare é um conteúdo muito ativo dentro do jogo, então ela continua recebendo evoluções ao longo de cada uma das suas temporadas, mas a gente também não tem nenhum padrão a temporada acaba, a gente nunca sabe quando ela vai voltar de novo, a expectativa fica sempre no escuro. A sensação que eu tenho é que o BDO ele se tornou grande demais pra que os seus conteúdos sejam administrados individualmente, parece que existe uma fila de gerenciamento, então eles começam a mexer no conteúdo X enquanto todos os outros ficam travados. Aí eles terminam de resolver o X, vão pro Y e assim vão sucessivamente. Eu acho que isso faz com que a gente tenha essa sensação de que tá tudo bagunçado, tudo precisa de melhorias, porque tem sempre uma grande fila de conteúdos precisando de melhorias ou ajustes. Não dá pra saber exatamente como a PA divide as suas equipes e trata cada um desses conteúdos, mas a sensação é que eles não estão recebendo atenção simultaneamente. E definitivamente na situação do jogo atual ele precisava que isso acontecesse. De qualquer forma, a gente fica aqui esperando pra ver se alguma coisa, alguma novidade vai chegar em algum desses setores do PVP, mas a real é que não tem nenhum vislumbre no horizonte de que alguma coisa vai acontecer no PVP tão cedo. Então, o que a gente tem hoje é o que a gente talvez vá ter por um bom tempo ainda. Então, gostou? Fica. Não gostou? Mete o pé, irmão. E é isso, meus jovens. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa parte aqui de conteúdos PVP. A gente se esbarra no próximo vídeo. Lembrando que todos os vídeos estarão na playlist aqui na descrição. Comenta aí o que você achou, concorda, não concorda, o que faltou. Deixa aí tudo. Já dá aquele likezinho gostoso aí que ajuda demais o conteúdo a seguir adiante. Se você gosta aqui desse conteúdo de MMORPGs, de jogos multiplayer de forma geral, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não deixe de se inscrever nos outros canais da Ghosts também, especialmente lá o canal de Cortes e Reacts. Eu tenho postado vídeo todos os dias lá com novidades e coisas que acontecem na live. Está muito da hora, o link vai estar na descrição. Me siga lá no Insta também para acompanhar o meu legado como um gamer Pseudo Maromba para me mandar uma mensagem, me mandar uma sugestão de vídeo ou me mandar um oi também. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem lá e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço para vocês e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho